Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aqui jogando Siren Head, exatamente Siren Head, misturado com Slenderman, Siren Head The Dark Florest. Então vamos lá, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos aqui jogar um Siren Head e misturar com Slenderman, vamos dar um play, play dado, e bom, tem um anúncio ali em cima, mas vamos ignorar, né? E bom, vamos lá, se não sai o som do jogo, é porque eu tô de fone e esse fone aqui não sai o som do jogo, só quando eu tô gravando de mídia. Uma foi, não sei, o que foi que aconteceu, não sei, só capotou o carro, não sei, ok, esse lugar, o que é isso, tem um... Putz, 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 estou lascado, estou lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Meu Deus, tá, vocês viram isso? Apareceu um Siren Head ali, ok. Primeira página coletada. E tá bugando a minha facecam. Ok, eu acho que o jogo tá travando, né? Mano, tá muito ruim pra jogar com essa câmera ligada. Vamos tentar aí, se não dar certo eu vou desligar, não tenho o que fazer. Eu acho que vocês não estão ouvindo nada, mas... Ok, né? Tipo assim, esse jogo ele é bem estranho. Bom, não tá dando pra jogar com a câmera, então... Vamos sem rosto. Então vamos pegar as páginas aí e escapar do Siren Head. E largar a mão de ser besta. Tem mais uma página ali pra ouvir. Nossa, é o Siren Head. Caraca, mas que barulho... Não, acho que vocês não estão ouvindo nada, mas esse barulho que tá fazendo... Piaça Maria. Segunda página pega. São oito páginas. Que nem no Slenderman, são oito páginas. Mas vamos lá, né? Help me, ajude me. Não vou ajudar ninguém, não. Se você foi se meter no seu lugar aqui, eu não vou ajudar ninguém, não. Quero ir embora daqui. Tem um Siren Head doido aqui. Legal! Tem uma música bem estranha de fundo. Tem mais páginas por aí. Ali, ó, tem uma página. Meu Deus! Meu Deus! Ok, o Siren Head, né? Viu a gente ali, tentou pegar nós, mas ele não vai pegar ninguém aqui, não. Essa página aqui, dá ruim. Meu Deus! Corre! Caramba! Depois eu volto lá pra pegar aquela página lá, porque é impossível você sobreviver quando você pega aquela página. Corre, corre, corre! Sai daqui, sai de Rene Head. Ok, um acampamento aqui. Ok, um acampamento aqui. Não! Sai! Adorei, ó! Que beleza! Ficou, ó! Uma bosta! Vem embora. Não quero você aqui. Ó! Quarta página. Quarta página. Não, 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 não. Nossa! Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Mano, você tem demência? Vai se fuder, mano. Deu ruim. Deu ruim. Meu Deus. Bom, eu morri porque deu ruim, o Sérgio Riga apareceu e pegou nós. Vamos de novo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Ai, o jogo fechou-tou. Vamos embora. De novo. Tudo errado, essas perguntas. Acho que vocês não estão ouvindo nada. Não é só o meu áudio mesmo. Bora. Eu vou fazer um caminho diferente agora, porque senão eu morro. Legal! Que você viu ali que, né? Quando eu faço aquele caminho ali, o Siren Head me pega. Ou seja... Mano, tem muita página espalhada. Primeira página pega. Que demais! Olha, eu vou pegar aquela ali, daquele lado ali, ó. Olha, ó. Mais uma página. Você é louco, Cachoeira! Você é louco, Cachoeira! Ah, mano! Você é louco, Peneira Fog. Isso foi Deus, irmão. Acho que essa aqui vai ser a segunda, já. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Calma aí, eu não peguei, não. Volta lá e pega. Peguei... Vambora. Mano, que lugar estranho, velho. Essa floresta aqui é meio estranha. Tudo errado essas perguntas. Bora, meu filho. Tá dando mão devagar. Das antigas, já. É, é, é. Parada chata. É, só bagunça. Vai, pega, pega. Ah, que nojo. Terceira página pegada. Pega, né? Meu Deus, olha que ele tá ali. Nossa, que bosta. Caramba. Mas que porra é essa? Vambora. Ó, 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 ó. É verdade. Ele vai quebrar o meu... Ele vai quebrar... Ele vai quebrar... O meu fone, que é esse barulho aí, ó. O que? O que? Olha, ó. Não. Sai. Quarta página, vamos pegar a quarta página. Ó, vai dar merda. Vou falar nada. Eu vou chegar na página, olha o que vai acontecer. Avisei que vai dar merda isso. Agora que vem o momento. Foge. Quarta página, pega. Vamos pegar a quinta. E vamos... Vamos pegar a sexta e ir embora daqui. Meu Deus. Corre pra lá. Ai. Corre mais rápido. Eu tenho uma perna... Eu vou pegar a minha marreta. Eu vou pegar a minha marreta, meu irmão. Eu vou dar tanta... Só o personagem... Devagar de... Meu Deus, ele vai quebrar o meu fone. Ai. Deixa eu pegar a quinta página, só isso. Cara, a parte da quarta página é impossível você ganhar. Sério, a parte da quarta página é impossível você ganhar esse jogo. Mas é bom. Vamos de novo, né? Bom, gente. Já peguei a primeira página aqui na tensão do... Sai daqui e sai em rede. Acaba chato. Olha lá, ó. Página... Ô, caramba. O que que aconteceu? Eu voei? Tô voando hoje. Caramba, o controle desse jogo é mal difícil de controlar. Segunda página pega. Vou pegar aquela ali, a terceira, já na sequência. Ó, ele vai aparecer. Já que ele apareceu no início, deu pra ver lá. Ó, ó, ó. Ele vai, ele vai. Cara, ele vai. Ó, não vou falar nada, ele vai surgir aqui e vai me pegar. Olha, ó, falei. O cara apareceu na minha frente e sumiu de novo. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Ó. Ó, eu vou pegar essa página aqui e vai lascar tudo. Ele já lascou, né? Agora corre, cachorro. Agora corre, cachorro. Porque agora o Sunny Hand vai aparecer... Vai aparecer brabo, ele. Ó, o bicho tá brabo. O bicho tá brabo. O bicho tá brabo, rapaziada. É, é o que eu falei. A partir da quarta página, o Sunny Hand começa a aparecer um monte de vez e não tem como. E ele mata nós. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e falou. E falou. Tchau. Tchau. Obrigado.